Música Olá, está no ar mais um Giro de Notícias. Hoje estamos aqui na Pai de Modelo para falar sobre a tradicional macarronada da instituição que vai ser realizada após dois anos devido à pandemia. E esse evento irá ocorrer no próximo dia 9 de abril. Você acompanha todas as informações sobre isso agora. É um evento tradicional aqui da Pai de Modelo, essa macarronada. Então a gente realizou, acho que agora já é a quinta edição. E nós ficamos infelizmente dois anos sem poder realizar ela. Então 2020 e 2021 devido à pandemia a gente não realizou. E esse ano, graças a Deus, voltando à normalidade, a gente vai conseguir novamente realizar esse evento que é um dos mais importantes da Pai justamente para angariar os fundos, para a gente desenvolver as atividades que a gente faz aqui no município. E quando que vai acontecer a macarronada, qual o valor da ficha, onde que vai acontecer o evento? Então a macarronada agora acontece no próximo dia 9 de abril, aqui em Modelo mesmo, tendo como local o multiuso, aqui em Modelo. E os valores das fichas vão ser R$ 35,00 o adulto, crianças de 8 a 10 anos, 8 a 12 anos, R$ 15,00. E abaixo disso não paga. Então vai ser, é um evento que a gente abrange com os quatro municípios. A gente já tem as fichas à venda com os funcionários aqui da Pai, com o pessoal da diretoria, para todo mundo poder adquirir. E onde que as fichas podem ser adquiridas? Então, como eu falei, todos os funcionários aqui da Pai estão com as fichas já, o pessoal da diretoria. Quem também tem interesse pode procurar nós aqui na Pai também, ou pelo telefone também, a gente pode estar marcando e procurando essas pessoas que têm interesse pela ficha. E faça um convite para a comunidade, não só aqui de Modelo, mas também toda a região prestigiar esse evento tão importante para a instituição. Isso. Então, como a gente tem o atendimento a quatro municípios, que seriam, além de Modelo Bom Jesus do S, Serralto e Subrasil, a gente deixa então um convite bem especial a todas as pessoas, não só modelenses, mas também desses municípios que a gente atende, para que prestigiem esse evento. Nos anos passados sempre foi muito bem visto, porque o macarrão é muito gostoso, é bem realizado com todo o capricho aqui pelo pessoal da Pai mesmo. E a gente deixa esse convite então para que todos prestigiem, que venham confraternizar com nós, depois de tanto tempo assim sem eventos, e também trazer esse retorno, esse lucro, esse recurso financeiro para a Pai. Legenda Adriana Zanotto